Oração da Manhã, com Moreno. Meus amigos, minhas amigas, bom dia. Chegamos à última sexta-feira do ano 2023. Convido você para o nosso momento de oração e também compartilhar esta mensagem com quem você gosta. É com imensa gratidão que nos reunimos neste momento especial para encerrar o ano em oração. Vamos unir nossos corações e mentes enquanto nos conectamos com algo maior. Feche os seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus misericordioso, olhamos para trás neste ano que se despede com um misto de emoções. Agradecemos pelas alegrias, pelos desafios que nos moldaram e pelas lições aprendidas. Neste momento de reflexão, reconhecemos as bênçãos que permeiam nossas vidas, as oportunidades e as pessoas preciosas que compartilharam esse trajeto conosco. Agradecemos por cada sorriso, por cada lágrima e por cada passo dado, sabendo que fomos guiados por Tua mão amorosa. Senhor, pedimos perdão por nossos momentos de fraqueza, por nossas falhas e por qualquer sofrimento causado aos outros. Conceda-nos sabedoria para aprender com nossos erros e a força para seguir adiante com o coração compassivo. Ao nos aproximarmos do ano novo, depositamos nossas esperanças diante de Ti. Pedimos sabedoria para enfrentar desafios, coragem para abraçar mudanças e fé para seguir adiante, mesmo nos momentos de incertezas. Senhor, abençoe nossas famílias, amigos e entes queridos, que o amor e a compaixão floresçam em nossos relacionamentos. Derrame Tua paz sobre aqueles que enfrentam dificuldades e inspire-nos a ser os instrumentos de auxílio e conforto. Ao encerrarmos este ano, olhamos para o futuro com a esperança renovada, confiando que Tua graça nos guiará a cada passo, que possamos abraçar oportunidades, aprender com experiência e compartilhar o amor que recebemos. Que a luz da Tua presença continue a brilhar em nossos corações. Em nome do Vosso Filho, Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Senhor.